A secretária de Estado de Cultura Eliane Parreiras apresentou o novo presidente da Fundação TV Minas Júlio Miranda é um profissional da área de comunicação social com 38 anos de experiência Mineiro de Belo Horizonte atualmente tem uma empresa de consultoria em gestão de negócios e é professor de marketing e planejamento estratégico Segundo a secretária, a escolha de Júlio para o cargo foi feita seguindo critérios técnicos Júlio Miranda reúne algumas características que são muito importantes para esse novo momento que a Rede Minas vive Primeiro a gestão, ele ser um gestor, gestor competente, com muita experiência Conhecedor da área cultural e especificamente da área audiovisual Com domínio dos processos, dos fluxos e com uma grande capacidade também de integração De transparência, diálogo, que é muito importante realmente para esse momento que a gente vive Que é um momento para a Rede Minas muito positivo Onde há o fortalecimento da sua estrutura organizacional Há o fortalecimento dos seus processos todos institucionais A construção de uma nova sede A realização de todo o processo de digitalização da sua memória, do seu acervo O fortalecimento realmente de toda a estrutura institucional Então é um momento importante, mas também desafiador Do qual o Júlio Miranda, o novo presidente, conta com o apoio integral do governo de Minas Júlio Miranda assume a presidência da Fundação TV Minas no momento de transição O Ministério Público Estadual determinou a realização de um concurso público Para recompor os cargos da emissora O primeiro desafio do novo presidente será cumprir os prazos previstos em lei O meu desafio é tempo, na verdade Porque se me dessem um prazo muito maior A gente poderia fazer tudo com muita tranquilidade e tal Mas a realidade do mundo hoje é assim É tudo muito apressado, muito corrido Então o meu desafio é fazer no tempo certo Porque a gente tem lá na frente alguns limites de datas Que tem que ser obrigatoriamente, legalmente cumpridos